Momento, antes da gente se atacar e fazer farrapas um do outro feito um bando de maníacos, vamos abrir o saco primeiro e ver o que que tem nele. Pode nem valer a pena tanto esforço. Não sei não, você tem que pensar nisso. Tá. Um resto de maçã, cascas de banana com vermes, um bolinho de arroz mofado, um pecle seco, uma lata de ossos de sardinha, cascas de ovos, uma moela podre coberta de vermes e... Ah, vale a pena.